MÚSICA Saudoso Victor Manuel Alves, mora-se a Louronem, Fulham Março, Tena Rio e da Atosia, Lima Ressinrua, e a município Aileu, no Hakoto e do Hospital Nacional Guido Valadares, e a Louronida, Fulham Ne, Tamba Sofre, moras complicado. Durante Mori, saudoso foi contribuição Macax, baluta a libertação nacional. E a Tena Rio e da Atosia, Riton Ressinrua, saudoso, a Rune Vida Militar, e envolve a tropa portuguesa na segunda torno, a Fulham e a Tempo Resistência Nian, mas também em serviço a Mútua, o ex-Falentil, Caetano Guterres, alias Malori, o deboca a informação quando o invasor indonês no movimento, na Betenta do Castigo Timorão, na Berra Carga, o Cunga Sican, e a Tena Rio e da Atosia, o aluno Ressinrua. Saudoso, Môs, consegue-se inundar membro do Conselho do Estado para o Presidente da República, General Taur Matangrua, período Tena Rio e da Atosia, e a Tena Rio e da Atosia, o aluno Ressinrua. Representante de família, José Maria Alves, a Teten, matem-se em Rene São Juan José Antônio Joaquim Alves, no Laurindo Alves. Saudoso, Victor, Manuel Alves, o Ciccela Fén, cabe em Juan Nengualu, feto na Lima, mani na Intolo, inclui Juan Hakiakira. Em princípio, minha mãe não é tão bem-vindo, e a mãe não é complicada, porque a mãe não é, e a diabetes, e a mãe não é, e o pulmão, nós somos veteranos, a mãe é cacdag. Sim, nós temos veterano, se estamos prestes a 814, se nós estamos em educação, quandoamy uma agricultura, nós Woozie, a minha mãe é contribuição, desde que era em 75, da contra-volve, for a recuperação, e depois, nós estamos em clandestino, e não é suficiente, não é direito para a classificação de 8.14. O que é isso?